Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem e é isso mesmo que vocês viram aí no nosso vídeo, gente, essa entrada maravilhosa que todo mundo gosta. Hashtag Unidas no Crochê está aqui, voltamos para mostrar as nossas peças confeccionadas com as nossas sobrinhas e esse vídeo também está juntamente com as meninas da Hashtag Unidas no Crochê vou deixar o link do canal delas aqui embaixo, tá? Que é da Josi de Paula, Ana Paula, Isabela e também da Camila, tá gente? Vou deixar tudo aí para vocês e essa sexta-feira é aqui no YouTube. Na próxima sexta-feira estaremos lá no Instagram respondendo perguntinhas de vocês, então bora lá para nosso vídeo para vocês verem quanto eu consegui produzir com as minhas sobrinhas e é claro que não tinham muitas, né? Mas deu para produzir bastante coisas, então roda o VT e vamos comigo! Fiz esses dois tapetinhos aqui, ó. Ele é super econômico, tá gente? Vocês vão encontrar a videoaula dele aqui, aqui tá? O link na descrição do vídeo. Esse tapetinho eu passei receita para Isabela, tá? Então vai lá no canal dela que ela passou já a receitinha para vocês, tá? E é super, hiper, mega econômico. Quanto mais colorido, mais bonito ele fica, gente. O restinho de fio de malha que eu usei para fazer esses... Descanso de panela, tá? Esses descansos de panela, então eu fiz esse aqui bem colorido e esse daqui também, que é um amarelo e eu vou vender ele junto, tá gente? Ele junto. Com meio tortinho aqui, só que é falta de puxar, tá? É... eu vou vender eles por R$25,00 o parzinho, tá? Vou medir. Esse ficou medindo 24... 24 centímetros E esse outro ficou medindo 26... Também esses dois tapetões lindos, maravilhosos, que ficou medindo 70 centímetros por 47 de largura, gente. Então ele ficou um tamanho ótimo. Olha que lindas essas cores. Maravilhosas. Também fiz... é o nosso queridinho. Tem vídeo aula aí no canal. Viu como que ele fica bem legal, bem colorido? Super amei, super lindo, maravilhoso. Tá? Gente, eu vou deixar o preço de cada peça aí na tela, tá gente? Então preste bastante atenção. Também fiz esses portas de papel higiênico. Esse daqui ficou de um lugar, tá? Bem grande, tá? E esse daqui, dois lugares. Tá? Um lugar aqui e outro aqui. E aí ele fica assim, gente. Muito bonito e simples de fazer. E com restinhos de linha você consegue fazer, gente. Ficou muito bonitinho, né? Ó. Bem legal. Então, esses aqui eu vou vender por R$15,00 cada um, gente. E esses aqui também, lindos, maravilhosos, medindo 70 centímetros. Muito lindo. Eu vou vender cada um por R$35,00, tá gente? Gente, muito lindo mesmo. Estou apaixonada nessas cores. Pessoal, vocês viram o quanto eu consegui produzir? Vocês viram? Vamos fazer a conta certinho e vou colocar o valor que eu consegui lucrar com essas peças. É claro que com sobras a gente tem 100% de lucro, pois na hora que nós fizemos a nossa encomenda, né? A gente cobrou o valor total do barbante e as sobrinhas é o lucro da gente. Então, esse foi o valor que eu consegui lucrar com todas essas peças aí de crochê. E se você também quer participar, deixa lá no Instagram, gente. Marca a gente. Marca eu, a Isabela, a Camila e a Josi de Paula e a Ana Paula. Que daí nós vamos fazer um vídeo com todas essas produções de vocês, tá bom? Não esqueça de colocar o nome de vocês na foto, tá? E enviar pra gente. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. E também, pessoal, ir lá me seguir nas redes sociais. Principalmente o Instagram, que eu tô todo dia lá. Então, vai aí. Crocete Crochê. Estou te esperando lá com muito amor e carinho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.